Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. Olá pessoal, então hoje nós estamos aqui com o Johnny Garcia, tudo bem Johnny? Opa, tudo bem pessoal, prazer estar aqui falando com vocês. Beleza, e o Johnny, ele já é game designer, já fui lá no site dele, já manda ver há bastante tempo, e ele agora está com um Kickstarter do Iperia, que é um PBTA, Powered by the Apocalypse Engine, a gente vai explicar, então se você que está escutando nunca ouviu falar de o que é o RPG Apocalypse World, o que é o Dungeon World, a gente vai explicar tudinho, porque o Johnny está fazendo o jogo dele, que é o Iperia, Impéria, e ele está em financiamento coletivo, pra quem está escutando isso depois do dia 29 de setembro, 29? 27. 27! 27 de setembro de 2019, ele provavelmente já foi financiado e está aí. Qualquer coisa, entre em contato, vou botar todos os links, todos os contatos do Johnny, pra você entrar em contato, pra saber sobre o Iperia, saber outros jogos que o Johnny vai produzir, com certeza. Mas, pra quem está escutando ainda dentro do prazo, nós estamos fazendo esse podcast justamente pra divulgar, então corre lá, que está acabando, corre lá que está acabando, né? E a gente vai falar também um pouquinho do financiamento coletivo. Mas, primeiro, Johnny, conta aqui pra gente, vou compartilhar aqui a minha tela, conta aqui pra gente sobre o Iperia, esse jogo que está com visual fantástico. Deixa eu botar aqui, page, isso. Aí, ó. Então, o que é o Iperia? O Iperia é um jogo de política e intriga em uma corte medieval. Então, é um jogo onde você é uma pessoa muito importante, e você vai ter que lidar com todas as tramas, as mentiras, as traições, né? Os planos malévolos dos seus rivais. Interessante. Ele tem esse visual aqui, ó. Lembrou muito o Jogo dos Tronos, o Game of Thrones. Exato. É alguma coisa a ver, assim? Correto. Ele é a grande inspiração pro Iperia, é exatamente o Jogo dos Tronos, né? O Game of Thrones é a grande inspiração pro jogo, e foi pensando nele que eu desenvolvi o Iperia. Ah, sei. Estou vendo aqui essa roda aqui, né? Tem vários símbolos aqui, a gente vai ver o que é os símbolos. Então, nesse jogo, é um jogo de intriga política, é isso? Isso, correto. É um jogo, assim, que se passa numa corte medieval, né? A gente está num período medieval. E é um jogo de política e intriga. As personagens são pessoas de muito poder e influência, e elas têm objetivos e planos, e elas vão ter que lidar com isso, com todas essas pessoas que convivem na corte, pra conseguir o que elas desejam. Seja destronar a rainha, seja expandir sua religião, né? Então, ela tem que lidar com todos os favores e pedidos da corte. Hum, entendi. Então, é como se fosse um jogo, né? Esse aqui são os personagens, né? A majestade é o rei, seria o rei. Correto, seria o rei. Autoridade máxima. Correto. E aí, depois, nós vemos aqui o Justicar. O que seria o Justicar nesse jogo? A Justicar seria a general do reino. Ela seria aquela que controla os exércitos, que tem o comando da parte bélica e marcial do reino. E depois, nós temos aqui o chanceler. Exato. A chanceler... Ah, a aranha, né? A chanceler. Isso, a chanceler é a aranha, no sentido que ela tem os braços em todos os lugares, porque ela é a mercante, né? Aquela que faz troca de mercadorias, serviços. Então, é aquela que vai conseguir o que você precisa. Ah, ok. Sei, ela é a do dinheiro. Seria o Littlefinger. Vamos para ajudar o pessoal a entender esse jogo, né? É um jogo... A gente vai explicar depois, esses Power Bar Apocalipse. Que diabo que é isso, Tio Nito? Que diabo que é isso? Mas esse aqui é um jogo como se você fosse fazer, pelo que eu estou entendendo, né? Eu li ele todo. Genial os movimentos. Mas é como se fosse... Você fosse jogar um jogo do Game of Thrones, e cada personagem seria um daqueles grandes líderes, e grandes pessoas, assim, né? Lá do reino, né? Lá de Westeros. Então, a majestade seria o rei, né? Seria o Robert Baratheon, por exemplo. No começo, na primeira temporada. Seria o Robert Baratheon. Seria a Cersei na última temporada. Seria o Joffrey, né? Que foi também rei. Exatamente. O Justicard seria o quê? The Hand? Seria a mão? Seria o The Hand? Não necessariamente. Ele é aquele que controla os exércitos. Por exemplo, o pai dos Lannisters, ele, quando ele estava vivo ainda, ele tinha um exército muito potente, e por isso ele era uma figura muito importante. Como se fosse um grande general, né? Exato. Um general supremo, né? Seria o Júlio César, na época de Roma. Antes dele virar imperador, ele era o mega general de tudo, né? Exato. Ótimo. Beleza. E aqui a gente tem o Chanceler, que é o cara da dinheiro. Seria o Littlefinger, na primeira temporada. Littlefinger. Que é legal que aí o pessoal entende. Então você imagina um jogo, pessoal, que você está jogando com o rei, com o Baratheon. Um é o Baratheon, o outro é o Littlefinger. Pode fazer um hack de Impéria com Game of Thrones. E aí, ah, vamos jogar um pouquinho o fanfiction, fazer uma fanfiction aqui. O que aconteceria se eu fosse o Littlefinger, né? Então seria aí. Então, a chanceler. Isso eu achei legal, que o nome dos personagens está em feminino. Normalmente a gente usa em masculino. No Apocalypse World também está usando em feminino. Eu estou achando massa, super chique. E vamos ver aqui. A Dama. Quem que é a Dama? Porque não necessariamente, né, gente? É a Dama, mas pode ser o Damo também, né? Correto. Isso aí, de acordo com o que o pessoal faz. Ou indefinido, seja lá o que for, né? Mas se for no outro planeta, pode ser um alienígena que tem 63 tipos de sexos diferentes, por exemplo, né? Exato. Então, a Dama. O que que é a Dama? A Dama, ela é uma personagem social. Então, o objetivo dela é convencer pessoas, manipular, descobrir segredos. No universo Game of Thrones, ela seria, por exemplo, o Tyrion, que conversa com todo mundo, né? Que está manipulando ali por trás dos palcos, ali, né? Fazendo as coisas acontecerem. A própria esposa do Ned Stark tem um pouco essa função também de influenciar as pessoas, enfim. Né? Eu acho que também a Dama poderia ser a feiticeira, né? A feiticeira lá do 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 Dragonstone. A Melisandre. A Melisandre, ela tem um pouco de Dama também, né? Porque ela seduz todo mundo. Ela tem um pouco de Dama, mas ela seria mais para o Oráculo, né? Que é, de fato, aquele que mexe com magia, né? Que é exatamente o que ela faz, né? Ah, sei. A Dama seria aquela... Como é que chama aquela... É... Highgarden... Ah... Ah... Meu Deus. Ela age bem de Dama na... Na... A filha dos Highgarden, aquela que vai casar com o filho da Cersei, e o irmão dela... Ah, sei, sei. A senhora que usa um véu na cabeça, você tá falando? É, aquela bonitona... Ela é bonita, jovem, bonita. Ela ia casar com o irmão do Baratheon, mas acaba que o cara morre, aí ela vai... Ai, meu Deus do céu. Esqueci o nome dela. É, fugiu o nome também. Ela morre junto com a galera quando explode a... Sim. Hoje aqui tá spoiler total, mas, pô... Quem escuta Nitro Cash não sabe o Game of Thrones, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. Então, a serva secreta. Quem que é a serva secreta? A serva secreta seria uma espiã e assassina, classicamente a área do Game of Thrones, né? Ah, sei. Ela é individual, assim. Então, ela não lidera grupo nem nada, não. Não. Ela é sozinha. Correto. Ela é no canto dela pra fazer o que precisa ser feito e ninguém quer fazer. Ok. Legal. E aí... Acabou? Não? É, fazendo um comentário... É, acabou assim. Nesse material gratuito só tem essas. Ah, nesse que está. Exato. Mas no jogo completo existem mais alguns tipos de personagens que não estão incluídos aqui, né? Ah, é. Isso. Aí, se você for lá pra primeira página, né? Uhum. Tem o símbolo de todos os personagens. Então, a gente fala da Majestade, né? Que é a regente do reino. Falamos da chanceler, né? Aí, se a gente for ver o próximo, tem... Seria a Pontífice, que é a líder religiosa. Que seria a abelha ali, né? A líder religiosa, ela seria a figura mais importante da religião. Seria o High Sparrow, né? Que ele controla lá a população, enfim, faz a Cersei andar lá, tudo, toda aquela cena, né? Então, seria essa figura no Game of Thrones, né? Uhum. Joia. Legal. Então, aí tem o oráculo e tem a líder religiosa. Isso. Aí... Interessante. Tem a Iluminada, que é uma... É uma pensadora, uma cientista, uma filósofa. Ela traz a inovação e a tecnologia para o reino, né? A oráculo, a gente comentou, né? Essa... Aliás, esse papel de Iluminada seria um pouco o que os Meisters fazem, né? Eles fazem a comunicação entre os reinos, eles criaram lá o... Aquele gigante de armadura, né? Que protege a Cersei. Então, eles têm um pouco essa função mais científica, entre aspas, né? Uhum. A oráculo, a gente comentou, é a que faz magias, né? Tem poderes mágicos, fazem rituais, enfim. E, por fim, tem a Imaculada. A Imaculada foi... É basicamente uma criança Stark. Ela é alguém que começa inocente sem entender muito o que está acontecendo e, à medida que o jogo acontece, ela se torna alguém importante na história. Então, a Arya que vira uma assassina, a Sansa que vira uma pessoa de poder, né? O Bran que vira um vidente, né? Um... Enfim, que sabe das coisas. Então, a Imaculada é isso. É alguém que começa inocente e termina sendo alguém envolvido na trama da política e do reino, né? Ah, entendi. E... Legal, legal. Nós vamos falar um pouquinho de PPTA e aí depois fazer umas perguntas mais específicas, assim, de PPTA, só para eu ter uma ideia de como é que funciona o jogo, né? Nesse Kickstarter, olha, todo mundo pode baixar, aí tem várias... Tem um cenário inicial que dá para jogar com o Kickstarter, né? Dá para jogar mais ou menos, assim. Correto. É, esse cenário, ele é uma aventura que termina numa única sessão, né? Então, você usando esse cenário mais as classes, né? Que são fornecidas e você já pode jogar, testar o jogo e ver como ele funciona na prática. Ah, ok. Ok. Então, já tem aqui as informações. Então, gente, olha, esse Kickstarter, ele é disponível para todo mundo ou só para quem... Ele está disponível lá no Catarse? Sim, se você entrar na página do Catarse, tem que estar lá bem evidente, né? Em letras maiores e tal, é só você clicar no link e baixar e aí todo mundo pode ter acesso a esse material. Ah, que legal. Joia. Joia, joia. Então, é... Então, está aí, pessoal. Esse é o Impéria, né? Um jogo muito, muito legal. Me chamou a atenção demais, assim. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse universo dos Powered by Apocalypse. Mas é um jogo muito interessante e a gente que joga muito PBTA, você já faz o jogo na cabeça como é que vai fazer depois de uma certa experiência. Então, eu imagino que esse jogo seja bem legal porque ele deve gerar muita intriga. Me deu um clima ao ler o jogo, me deu um clima de live action. Na minha época, eu organizei muitos jogos aqui em Belo Horizonte de Vampire e Minds Theater e de jogos live action dentro do mundo das trevas. E deu aquele climão. Principalmente por causa dessa aventura inicial que é em festa. era clássico, era basicamente o que a gente fazia em festa. Você preparava os personagens, passava, cada um deles tinha alguma coisa, algum segredo, alguma coisa, né? E aí você soltava na festa e via o que acontecia. Então, tinha alianças, tinha conspirações, tinha coisas que aconteciam. Me deu um climão de live action. Você tem experiência com live action? nunca jogou, nunca viu? Na verdade, eu tenho bastante experiência. Dois anos atrás, joguei mais de 60 LARPs em um ano, né? Então, assim, tenho bastante... Mas LARPs... Porque eu não sei como é a cena LARP dos 2000. A minha cena LARP é dos anos 90. Não tinha nada desse negócio de... Aqui no Brasil, pelo menos, aqui na roça, não tinha nada desse negócio de LARP medieval, os caras com espada de espuma, sei lá. Não, era o esquema mesmo. A gente fazia aquele pedra, papel e tesoura, né? O pessoal ia para uma casa no fim de semana, assim, tal. Aí tinha os props todos, o pessoal vestia, tudo, né? O Eduardo Caetano, inclusive, que é um game designer monstro que está fazendo agora o Apocalypse World, essa versão nova, o design, a tradução e tudo, ele era o mega mess aqui de live, de organização, de jogos, assim. Mas esses LARPs que você jogou são de... de que? Qual o estilo? Medieval? Como é que é? Não, eu jogava muito LARP nórdico. Eu não conheço, eu não conheço os LARPs de hoje, entendeu? Então, é legal saber. Eu joguei muito LARP nórdico, que são LARPs focados nas relações das personagens, como elas interagem entre elas, situações mais fechadas, assim. Então, muito dos jogos que eu joguei é mais ou menos isso, você tem um evento, você tem uma festa, você tem uma situação, cada personagem é como... É mais ou menos o que você falou mesmo. E você vai vendo o jogo acontecer, você meio que solta todo mundo e espera para ver o circo pegar fogo, né? E aí, quando você vê, já aconteceu um monte de coisa, fulano já fez aliança, enfim, já tramou contra, e é bem isso. mas eu acho que isso que você trouxe é muito mesmo a ideia do jogo, né? É esse clima de conversas secretas e alianças e pactos e você não sabe se a pessoa está do seu lado ou se ela está ali para te agradar. Então, acho que é muito esse cenário mesmo, assim. Acho que é bem isso que você captou. Sei, legal, legal. Então, vamos primeiro fazer uma introdução e depois a gente entra mais profundamente no seu jogo, no que, que eu estou curioso com algumas mecânicas, como é que funciona, né? Então, gente, há muito tempo atrás, eu acho que foi em 2010, mais ou menos, assim, né? Vamos lá, Wikipedia, para ajudar a gente. Apocalypse World, World Wiki. Eu acho que foi em 2010, mais ou menos, se não me engano, 2009 ou 2008. Eu sei que o titio lá... 2010, né? First Publishing 2010, né? Isso, exatamente. O tio Vincent Baker, a gente já segue ele desde a época do Dogs in the Vineyard, desde que ele começou a soltar os treinos na internet, né? Lá na época lá do Forge e tudo. Exato. E aí, é... Ah, deixa eu compartilhar aqui, porque é bom que o pessoal veja aqui, porque eu também estou para fazer um Nitrocast com o Eduardo Caetano, para a gente falar de Apocalypse World até agora. Não estou conseguindo. Porque está em pré-venda, galera. Comprem, comprem, para o meu Deus, comprem. Comprem, comprem. Entendeu? A tradução está ótima, tá? Eu, o tio Nitro é tradutor, e eu estou te falando. A tradução está top. Eles encontraram uns termos, assim, que nem eu nem imaginava. Entendeu? Porque Apocalypse World é o tipo de jogo, assim, para a gente cool. Eu não sou cool, eu sou nerd. Bosco. Mas a galera que está traduzindo é o pessoal cool. O Eduardo Caetano é cool, cara. Ele é tia de cool, assim, hipster e tal. É gente cool. Então, a tradução está cool, está super chique. Mas o jogo foi criado em 2010, publicado pelo Mr. Vincent Baker, né? E é um jogo pós-apocalíptico, onde você... que o grande lance do jogo foi que você cria tanto o cenário, quanto a história, quanto tudo é criado, assim, na hora que você joga. É um jogo de prep quase zero. Quase zero. Você prepara só umas ameaças, pensa mais alguma coisa assim, mas o melhor é quando você vai para a mesa de jogo sem saber nada, o que vai acontecer, né? E é um jogo que usa um sistema chamado Powered by the Apocalypse, que é o sistema do jogo. Na verdade, não era para ser isso, mas o próprio jogo, quando o Vincent terminou, ele já deixou umas dicas para você hackear o jogo e usar a base do jogo com outras skins, ou seja, pegar o Apocalypse World e fazer lá o Star Wars World, jogar no mundo do Star Wars, jogar no mundo de fantasia medieval, ao invés de Apocalypse estilo Mad Max, mas com psionicos, você joga no mundo de fantasia, né? Então, e a base do jogo, como é que é a base do jogo? Você conhece, né? Você já jogou a beça, né? Sim. É o Apocalypse World. É o meu jogo favorito, para falar a verdade. É o seu jogo favorito. É o meu jogo favorito. Foi um jogo, assim, que explodiu minha cabeça, né? Apesar de que eu conheci o Dungeon World primeiro, depois eu fui chegar no Apocalypse World, e quando eu cheguei no Apocalypse World, eu falei, nossa, que isso? Como assim? Não estou entendendo que jogo é esse. Foi uma revolução, né? Isso é um caminho muito legal. O pessoal vai do Dungeon World. Por isso que eu adoro o Dungeon World e eu falo para o pessoal jogar, porque é um jogo de entrada, né? Eu estou fazendo um joguinho também de steampunk, porradão e tal, e eu estou usando o mesmo esquema do Apocalypse World, inclusive o mesmo nome de habilidades e tal, porque eu pretendo que esse jogo também seja uma porta de entrada para outros jogos mais bizarros. Eu estou fazendo um jogo mais acessível e o Dungeon World serve para isso. O pessoal joga o Dungeon World, acostuma com o esquema, e o professor, de onde é que isso veio? Isso veio lá do Apocalypse World. Então, quando você jogou o Apocalypse World, quer dizer, quando você jogou o Dungeon World, o que te chamou a atenção, primeiro? O que me fascinou, assim, de cara, foi a coisa mais... Eu falei, nossa, como assim? As rodadas de combate não tinham iniciativa. Eu falei, mas como assim? Não tem iniciativa? Foi o primeiro choque. Como é que organiza esse trem, né? Todo mundo pergunta para a gente. Como é que organiza esses trens e não tem iniciativa, né? É. E aí, aí, depois disso, vendo como a dinâmica do jogo, onde você, através da sua descrição, faz as coisas acontecerem e isso acaba movimentando, né? Impulsionando a história para frente, colocando mais complicação e aí, quando você vê, virou uma bola de neve e as coisas vão acontecendo sem você planejar nada. Eu falei, não, eu preciso aprender mais sobre isso. Como é que eu faço um jogo sem planejar nada? Porque eu sou mestre, né? Eu prefiro mestrar, inclusive, de muitos anos. E quando eu cheguei no Apocalypse World, eu falei, mas no Dungeon World, eu falei, mas eu não preciso preparar quase nada, mas o jogo funciona. É maravilhoso. Como assim? É maravilhoso. É maravilhoso. É viciante. Eu falo, pessoal, cara, nossa, você começar nesse esquema, começa com o Dungeon World, pessoal que está mais, assim, achando meio esquisito, assim, meu Deus do céu, começa com o Dungeon World. agora, agora, precisa de uma, você tem que, primeiro, para quem for começar a entrar nesse mundo, né? Primeiro, assista um jogo, seria o caminho mais fácil. Assista um dos jogos de Dungeon World, tem aí muito, Casa Velha, tem trucentos aqui na internet, no YouTube. Assista um jogo para você ver como é que é na prática, tá? como é que funciona. E aí, depois, você começa a ler, você pode ler, ler os playbooks e tal, e tudo. A base do, porque precisa de uma certa, um pouquinho de mudança, de paradigma, e tem gente que não consegue fazer essa mudança. E eu falo, assiste um jogo ou joga, entendeu? Eu joga. Eu estou mestrando a beça, estou tentando botar mais gente jogando para ver como é que funciona. Mas o que é que o pessoal fica meio com medo da questão da iniciativa? Então, a iniciativa é a seguinte, Dungeon World, o Impéria, o Apocalypse World, esse monte de jogo aí que está saindo, o Sangue e Glória, o do Pasqualim lá do Egito, que eu esqueci o nome, que é muito bom também. E vários jogos aí, o que é? Conversa estruturada. As regras, não tem iniciativa, porque a conversa, porque RPG é conversa, é o mestre falando, o mestre fala uma coisa, o jogador fala outra, depois o mestre fala outra, o jogador fala outra, se for entre os jogadores, um jogador vai falar uma coisa, o jogador vai falar outra, e assim vai. É uma conversa. Então, o grande chance do Vincent Baker, o grande chance, que não foi só dele, isso é tudo uma construção coletiva, tá, gente? Todo o trabalho da, são, eu vou usar aqui, é, os termos, depois vem lá, tem, eu tenho um podcast sobre teoria de RPG, ajuda a entender essas coisas. Existem três, existem, na verdade, quatro linhas, assim, gerais, de design de jogo, tá, são linhas gerais, abertas, não é nada fixo, não é nada dogma, não é nada, mas uma linha geral, uma área geral, que a gente chama de gamismo, ou gamista, gamismo, que é, são jogos, que tem um foco mais, perder, ganhar, matar, cair, quantos monstros você matou, quantos você, é a base dos board games, é mais a praia do, do, do D&D, mais a praia do old school, do RPG old school, quantos monstros você matou, quantos danos que você dá, quantas cabeças de golpe, você, você conseguiu sobreviver na dungeon, nossa, a dungeon tinha um monte de tren, você conseguiu sobreviver, toda vez que você faz esse tipo de pergunta, e fala assim, nossa, matamos 15 caras, provavelmente, você tá julgando o jogo, que o design, que o foco dele, é mais pro gamismo, que é, quantos XB se ganhou, é, que é divertido demais, é divertido, você passa um cagaço danado, e você, nossa, na hora que você, com dois PV, você acerta aquele golpe, mata o monstro, a mesa, dói do cabeção, né, é bom demais, existe uma outra linha, uma outra área, que a gente chama de simulacionismo, que é o que? É você ver, você tem regras, você tem todo um jogo, toda uma estrutura, pra você ver, como é que seria, no mundo real, se eu botasse, um ninja, enfrentando, um ninja, do Japão medieval, enfrentando um viking, então, você tem regras, que simulam, as duas coisas, simulam, o ataque da arma, inclusive, eu joguei um jogo, há muitos séculos atrás, no início dos anos 2000, que era de bang bang, e depois eu vou botar aqui embaixo, é um jogo indie, de bang bang, simulacionista, americano, doido demais, é cheio de tabelas, você vê quando a bala entra, tem o tipo de, mas o barato do jogo, é justamente, você ver como é que é a vida, numa cidadezinha, do bang bang, o tipo de ferimento que dá, cara, é muito doido, então, tem jogos assim, entendeu, e tem jogos que são, que a gente chama de narrativistas, tem também o imersionismo, que é o LARP, por exemplo, é um tipo de jogo de imersionista, então, provavelmente não vai ter rolamento de dados, não vai ter nada, é outro esquema, mas tem os narrativistas, que é foco em história, então, o Hyperia, por exemplo, o Dungeon World, o Apocalypse World, são jogos de cunho, de foco narrativista, e o que significa narrativismo, narrativismo é o seguinte, o que nós estamos interessados, nesses jogos, é na história, é na o que a gente chama de ficção, o que é a ficção, ficção é a história, que está sendo coletivamente criada ali, junto com a galera, todo mundo junto, o pessoal começa, e aí cria a ficção, cria a história, o foco é na história, então, o foco, então, por exemplo, quando eu meço o Dungeon World, a primeira coisa que eu falo para os jogadores, é o seguinte, aqui só morre quem quer, aí o povo já muda o paradigma da cabeça, é, só morre quem quer, se você ficar com zero hit points, porque tem hit points, no Dungeon World, você vai estar morrendo, e aí você vai me falar o que é que você quer fazer, se você quiser morrer, a gente faz uma cena doida, se você não quiser, eu vou deixar você morrendo, em coma e tal, eu vou arrumar alguma coisa na história, eu vou arrumar alguma coisa na história, eu já falo assim, de cara, que aí a pessoa já sai do, do paradigma, porque o esquema aqui, o esquema do Dungeon World, é fazer com que os seus personagens vivem aventuras extraordinárias, que eles sejam raptados, levados por monstros, libertar uma cidade inteira, depois ser preso e torturado, sei lá, e aí o seu amigo vai te salvar, é isso, o negócio é história, não é diferente o foco, então no Hyperia é isso, no Apocalipse World é isso também, então é esse tipo de visão, exatamente, de paradigma, é que muitas vezes é difícil, para quem já joga RPG, eu costumo falar que Dungeon World, o Hyperia, esses outros jogos, se você pegar uma pessoa que nunca jogou, ela vai jogar maravilhosamente, ela não vai ter barreira, ela não vai ter aquela coisa de ter que mudar o modo como pensa, porque já vai de uma coisa natural, que é você descrever, não, eu vou atacar, eu vou pular, vou escorregar, passar debaixo da perna do monstro, e tal, não vai ficar pensando, mas qual a habilidade que eu preciso, qual o valor numérico, não, descreve, é uma coisa natural, a pessoa já sai descrevendo o que ela vai fazer, e obviamente a regra do jogo vai dar suporte a isso, mas é muito mais natural, é que a gente está travado, no forma de jogar de 10, 15, 20 anos atrás, D&D. Que é mais, que é o foco, é no, o foco é mais gamista, o foco é mais jogo, é mais jogo, entendeu, assim, a ideia é você, quer dizer, você faz outras coisas também, mas um dos focos, que acaba tomando conta de todos os outros focos, é na derrota de inimigos, na vitória, tem essa ideia de vencer, então você vem um mago, eu tenho que vencer, eu tenho que fazer algo, superar aquele obstáculo, através das habilidades que o meu personagem, que normalmente são habilidades de combate, bem gamificadas, aí você vence aquilo, passa por um outro obstáculo, vence o outro obstáculo. A outra parte do D&D, do RPG tradicional, que é da representação, interação e tal, é um bônus, é um bônus colocado por cima do central do jogo, que é esse tipo de, esse tipo de mecânica, ele é o contorno do bolo, ele é o agregado, o agregado, o que você agrega, no final das contas, o que vale, o que realmente importa no jogo, o foco principal, é a diversão que dá, na hora que você, tira o 20, por exemplo, ou que você escolheu as magias certas para poder diminuir a quantidade de inimigos para o resto do pessoal pegar e destruir. Na hora que você descobre o ponto fraco do glitch e destrói o trem dele, aí chega a galera e dá o dano certo para matar o bicho. Então tem isso. O foco dos jogos mais narrativistas, com foco narrativista, é a história. E, olha só que interessante, pode ter um mecanismo, um mecanismo de jogo, um mecanismo de jogo, ah, eu vou gastar essa reserva, eu não posso gastar todas. Pode ter, mas o foco principal é na história. Você pode ter até, como se chama, minigames, inclusive no Apocalypse World tem um minigame tão bom que o pessoal tirou do Dungeon World, mas eu vou botar esse minigame no meu joguinho, porque eu adoro os combates do Dungeon World, do Apocalypse World, os duelos. Na hora que você tem battle, e aí você tem que, você faz um duelo, e é um minigame, e é game mesmo, e tem vencedor e perdedor. É um game. Mas isso, esse aspecto gamista no Dungeon World, ele serve à ficção, ao invés de ser a ficção servindo ao aspecto gamista. que não tem nada, gente, isso não é crítica, não é que eu amo o old school, entendeu? São estilos, são jeitos diferentes e diversões diferentes, são emoções diferentes, e quanto mais variedade de jogos e emoções diferentes, melhor. E para o game designer também, né? Uma das coisas que o Ron Edwards, que é o nosso guruzão lá da época do Forge, sempre falava. Esse jogo dele, Sorcerers, é sensacional, né? É sensacional, é bom demais. Infelizmente, eu encontro pouca gente para julgar, mas é ótimo. Mas o Ron Edwards, lá na época do Forge, ele falava, gente, o game, não é para fazer jogo nativista ou simulacionista, não sei o quê, isso aqui são as linhas e as filosofias. Mas na hora que você cria um jogo, você não tem que pensar nisso não, você tem que pensar no jogo. E o jogo pode ter elementos de tudo quanto é canto. O lance é o jogo, o jogo é o que importa, é o que acontece na mesa de jogo. E aí o lance que todo game designer tenta fazer é coerência, ou seja, é a pessoa ler as regras e ela ter na mesa de jogo aquilo ou alguma coisa muito próxima, porque nunca é igual, até nos melhores game designers, mas a coisa mais próxima possível do que está no livro de regras. E isso é que é o grande lance do Apocalipse World no meu ponto de vista. Se você ler e seguir aquilo ali, você vai ter aquilo ali na sua mesa. O Dungeon World, se você ler direitinho, seguir direitinho o que está escrito nas regras, você vai ter aquela experiência na sua mesa de jogo. Isso é que é, isso é que explode a cabeça. Porque em outros jogos, na minha época antiga, lá nos anos 90, eu jogava RPG de tudo quanto é tipo, os mais obscuros do mundo, tá? Underground, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas, muitas vezes você lia o jogo e você não tinha a menor ideia do que você ia fazer na mesa de jogo. E aí você inventava e fazia o jogo funcionar na marra, na mesa de jogo. Entendeu? Mas hoje, hoje não. Hoje, nesse ponto, a gente evoluiu. Quando você leu um livro de regras, hoje, e de todos, tá? Os Savage Worlds, todos os outros, hoje evoluiu muito na questão de como explicar como é que funciona a coisa. Mas no Apocalipse World, isso é a nível de arte. E aí, Monster Hearts, né? E todos esses outros jogos. E qual que é a mecânica? Desculpa que eu tô falando pra caralho. Mas qual que é a mecânica do Apocalipse World e que você levou pro Império? A mecânica principal, né? Que a gente pensar é escalas de sucesso, eu costumo dizer, né? A gente tem o sucesso completo que é aquilo, eu vou fazer, eu quero fazer isso e isso acontece, né? Se eu tenho um sucesso parcial onde, ó, eu quero fazer tal coisa, pode ser que isso aconteça, mas vai ter uma consequência ou você não vai conseguir exatamente aquilo que você queria. Vai ter um custo. E por fim, tem aquela que a gente costuma chamar de falha, mas que é uma tradução meio não perfeita porque em inglês é o miss, que significa que alguma coisa tá fora, não tá perfeito. então você pode fazer aquilo que você quer, mas vai acontecer uma coisa que vai dar uma reviravolta na história, alguma coisa muito inesperada vai acontecer, né? Então essa ideia de que eu tenho, vou conseguir tudo que eu quero, vou conseguir o que eu quero, mas com uma consequência ou vai ter uma grande mudança na história, então esses três níveis de sucesso foi o que é a mecânica básica do Império, né? Então você pode influenciar a história positivamente pra ela ser exatamente como você quer parcialmente ou deixar que as coisas aconteçam. E eu acho que isso é a grande diferença dos Powered by the Apocalypse que é essa questão da ficção como você falou, Nitro, que é quem divide a ficção. Porque o jogador quando ele fala ah, eu vou sair correndo pra passar debaixo da perna do ogro, né? Se a gente tá jogando Dungeon World ou eu vou sacar minha arma, apontar na cabeça do cara e vou intimidar ele pra ele me contar onde tá tal fulano no Apocalypse World, né? Ou no Império, eu vou te chantagear pra conseguir tal coisa. quem tem o controle da narrativa é isso que determina. Se eu tenho o sucesso completo, então eu determinei que eu vou botar a arma na cabeça do fulano e vou descobrir a informação, então eu vou conseguir essa informação. se a gente tá no parcial, ou seja, o mestre do jogo e os jogadores estão dividindo essa narrativa, você vai montar a arma, porém, mas alguma coisa mais vai acontecer que o mestre vai inserir na história. Então você começa a ter essa divisão de narrativa. E por fim, na falha, enfim, você tem essa ah, eu quero fazer isso. Tá, você quer fazer isso, porém, vai acontecer isso, isso, mais isso como consequência. E às vezes não é nem contra você, por isso que não é uma falha. Às vezes você, não, eu vou atirar no cara, você acabou acertando o seu amigo, sabe? Tipo, às vezes a falha é uma coisa que complica a história, não necessariamente que você errou, que você falhou, que você não conseguiu, né? Exato, interessante, a gente, no domingo agora, talvez saia da semana que vem, pessoal aí do canal, a gente julgou uma sessão de quatro horas e meia com criação de personagem e tudo de Monstro da Semana, de Monster of the Week, né? E muito interessante, depois da sessão, gravei a sessão, vou postar aqui para a galera, mas depois da sessão a gente conversou a Bessa sobre a sessão. Esses jogadores, é a primeira vez que eles têm contato com o PBTA, então eu estou fazendo a evangelização, a conversão ali. É isso aí. Então aí, a gente estava conversando e uma das coisas que eu achei interessante é que um dos meus jogadores falou assim, ah, mas é muito difícil ter sucesso nos testes, né? Aí eu pensei nisso, pensei nesse negócio, eu falei o seguinte, olha, eu acho que o lance é que o vocabulário não está legal. Os termos, a gente tem que dar uma mudada nesses termos, ou então conversar com os jogadores antes. Então a primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte, aqui só morre quem quer. Então você vai decidir a hora que você vai morrer, de acordo com a ficção, isso é parte da regra e a gente decide. Então o estresse que tem no gamismo de você chegar a zero pit points e perder o personagem, que tem nos jogos de foco gamista, não tem nos jogos de foco narrativista. Pelo menos, eu conheço PBTAs que tem morte, que tem regra de morte, não sei o quê, mas se você ler bem, direitinho, você vê que não é bem assim. Que o jogador, a ficção é tudo que decide. E se não for, eu falaria para o game designer mudo isso aí, porque senão vai dar problema. O tipo de mentalidade que isso gera é outra, é uma mentalidade de sobrevivência, que muitas vezes vai ir contra a ficção, vai ir contra a história do personagem. Beleza. E aí a outra coisa que eu achei legal é que ele falou isso, quando ele falou isso eu falei assim, olha que interessante, a mecânica do jogo foi feita para vocês, a grande percentagem que acontece é um sucesso com um custo. O jogo foi feito para isso. O tio Vincent, ele já falou em fóruns que a ideia principal, a ideia inicial do Apocalypse World foi criar um jogo onde as coisas que você fizesse tem consequência, ela tem um preço. então a base do jogo é essa. Inclusive ele até fala, você pode criar um PBTA que não tem esse tipo de base, mas a base, a base do Império por exemplo é isso. Tudo que você faz tem uma consequência, tem um custo. Você pode fazer algo, mas isso vai ter um custo, uma complicação. Então, talvez, você explicando isso para o personagem e explicando para o jogador é o seguinte, quanto mais complicações, não é fracasso, é complicação, quanto mais complicação o seu personagem tiver, mais doido ele vai ficar. A história dele vai ficar mais legal, mais legal. Imagina o Conan sem ele tomar as bordoadas na cabeça, desmaiar e acordar dentro de uma prisão, onde ele vai sair, matar todo mundo e esguelar o cara que fez isso com ele. Então, ele tem que tomar, ele tem que ter essa complicação, senão a história dele é boring, entendeu? Um personagem que só vence, eu faço leitura crítica e muitas vezes chega livro assim e a gente conversa com o autor. Um personagem que só surfa, que só acontece coisa boa, inclusive a dica aí para os escritores, quer que o seu livro conquisse os leitores, faz o seu protagonista sofrer, que nem Jesus na cruz, entendeu? Faz sofrer, tem que ser difícil, a jornada dele tem que ser difícil, desde o começo, se você já começar com ele lá embaixo, cara, você já ganha o seu público inteiro, porque todo mundo já se sentiu por baixo. E você só consegue fazer uma jornada quando você, ou se ele começa lá em cima, rapidamente você joga ele no buraco, porque senão, cara, o público vai falar assim, aqui que eu estou assistindo essa história de um cara que é bonzão da vida, que está, eu não quero não, que é isso, então joga no buraco. E as regras do Apocalipse World foram feitas para isso, para introduzir complicação. Então, gente, por isso que, por exemplo, eu sou contra o mais dois adiante, em qualquer jogo, PTA. Quando tem, eu tiro. Quando eu vou mestrar, eu tiro. Porque o mais dois adiante muda o estilo do jogo. Não existe mais dois adiante no Apocalipse World. E eu sou meio, como é que fala? Ortodoxo. 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 Se não tem lá, é porque o tio Viz sabe das coisas. Eu pensei em botar o mais dois adiante, mas eu tirei na hora, porque quando eu comecei a mestrar, eu vi que deu problema. Os jogadores começaram a ter muito acima de dez. Porque, gente, para quem não entende, a turma do Apocalipse World é assim. Abaixo de seis é a complicação grave. Eu gosto de falar complicação em vez de fracasso, justamente para tirar essa mentalidade de ganhar ou perder. É uma complicação. Vai acontecer uma complicação. O que você tentou fazer, isso é outra coisa que a gente fala. Porque toda vez que você faz um movimento, que é uma ação, nesses jogos, é você estar tentando fazer algo, porque a coisa ainda não aconteceu na ficção. Não aconteceu no jogo. A pessoa simplesmente fala assim, eu quero bater no cara, eu quero fazer isso, eu quero andar por debaixo do Goblin e esfaquear ele pelas costas fazendo assim e ainda rebolando. Pode fazer no Dungeon World? Pode, gente. Eu, no Impéria, eu quero, eu sou o Littlefinger, nossa, eu quero chegar para aquele cara ali e lembrar dele, eu quero fazer isso, eu quero lembrar dele alguma dívida que ele tenha comigo, entendeu? E falar que se ele quiser pagar essa dívida, ele precisa seduzir a dama, levar ela para a cama, que depois eu vou fazer uma campanha de difamação com a dama. Então eu quero fazer isso. Isso é o seu jogo, né? Perfeito. O jogo é mais ou menos perfeito. Exato. Mas a minha palavra-chave é eu quero ou eu vou tentar, eu quero fazer isso. É uma tentativa de ação, porque ainda não aconteceu na ficção. A gente vai ter que rolar os dados para ver se na ficção o que vai acontecer. É rolar para ver o que acontece. Se a pessoa tirar sucesso, beleza. O que ele tentou fazer vai acontecer, né? Dependendo do movimento e tal, mas provavelmente, normalmente, a mecânica é essa. vai acontecer exatamente do jeito que ele falou, né? Mas se ele tirar a maioria dos resultados, quase 60, eu vi uns 68% das vezes, vai cair no meio entre 7 e 9, que esse é o resultado parcial, pessoal, pessoal que não conhece aí, entre 7 e 9. A maioria vai cair aí. Aí vai ser, ele vai, ele pode fazer alguma, parcialmente aquilo, mas vai ter uma complicação, vai ter uma consequência, vai ter algo que ele não estava prevendo. Aí é que a história fica chique. Porque na hora que ele fala, sim, provavelmente, vamos dizer, estou aqui fazendo uma mestranha nesse negócio. No exemplo do Império que você citou, o Littlefinger vai lá. Como é que aconteceria? Por exemplo, a serva secreta que é espião vai ouvir a conversa. Então ela sabe, fala assim, ah, então ele está pedindo para fulano ir lá e seduzir a dama, e ele tem essa informação que ele pode vender para alguém. Entendeu? Então essa é a complicação. A cena vai acontecer, ele vai lá, vai seduzir, vai levar para a cama, enfim, mas alguém sabe que isso foi a mando do Littlefinger, entendeu? Outro jogador vai saber, outro jogador vai saber, e vai poder usar isso contra o Littlefinger. Exato. Vai poder, tipo assim, Littlefinger, se você não me ajudar, eu vou contar isso para a dama, que foi você que bolou esse negócio. Ah, legal, doido. E claro, se ele tirar seis para baixo, aí vai dar uma complicação inesperada, algo que ele não estava prevendo, né? Provavelmente ele conta para o cara, sei lá, o cara tenta seduzir a dama e a dama descobre que foi o Littlefinger na hora, né? Na hora. Ele sabe, você vira para o jogador dama e fala assim, olha, você viu claramente que foi o Littlefinger que armou esse esquema para você. E você sabe que ele fez isso, né? Exato. E que aí fracassa. Não, e dá para, assim, você pode complicar ainda mais, né? A dama saca isso, ela vai para a cama para o cara, mas aí na verdade ela acaba descobrindo informação que o cara sabia sobre o Littlefinger, então ela volta o jogo ao favor dela, então ela acaba sabendo mais informação do Littlefinger do que ele poderia usar para manipular ela no futuro, entendeu? Aí você está vendo que ao invés de fracasso, melhor o termo complicação, abaixo de seis você tem uma complicação inesperada, você tem uma consequência, ou então consequência até melhor, uma consequência inesperada, você não consegue fazer o que você estava querendo fazer, o que você estava tentando fazer, e tem uma consequência inesperada, que pode ser negativa, mas que pode ser, você não tem, às vezes não tem nem termo para colocar, porque se você vai lá que for uma consequência negativa, mas você não sabe o que vai acontecer para a história para frente, às vezes essa consequência negativa naquele momento vai virar uma consequência positiva mais para frente, porque a história é história, a história é doida, a história vai seguindo os caminhos dela, né? Quanto tempo que levou para desenvolver o Impéria? Então, o Impéria entre escrever, desenvolver, pensar e testar foi de 3 a 3 anos e meio, né? Foi esse processo ali de fazer, bom, o jogo é assim, aí eu criei uma primeira versão, eu falei, não, não é exatamente isso, eu comecei de novo, a escrever de novo. Essa primeira versão, qual era o problema dela? Então, a primeira versão, ela usava dados, que a grande parte do Impéria na versão atual, ele não usa dados. E por que que, não é que era um problema, mas é que você contar sempre com a sorte, apesar de você poder influenciar com o valor dos seus atributos e tal, podia rolar um 6 menos, né? Aquela complicação de uma coisa que você estava planejando há três sessões. Então, isso... Eu não vi atributo. Eu não vi atributo. Então, na primeira versão do jogo, tinha atributo. Tinha atributo. E aí, a segunda coisa que me incomodava um pouco com a questão de atributo... Na verdade, agora, só um detalhe, picuinha, picuinha ortodoxa. O termo atributo é horrível. Não é o termo. Não é o termo melhor para PBTAs. No meu jogo, eu estou usando... Apesar de eu usar força, destreza, não sei o quê, eu uso o termo habilidade. Porque não é atributo. O atributo, pelo menos, na minha interpretação, é algo muito fixo. É algo... Tipo assim, o atributo do cara. Então, tipo assim, é o que ele tem no corpo. Ele é forte, não sei o quê. Quando você fala habilidade, que é mais ou menos a ideia do Apocalipse World, é como é a performance dele naquela área de atuação. Então, os atributos do... Não é atributo, é habilidade. Então, você tem, por exemplo, no Dungeon World, força mais 2, significa que, nas tarefas, nas coisas que envolvem vigor físico, força física, pular, correr, bater, escavar, tudo que envolve, as habilidades que envolvem correr, sei lá, habilidade, a perícia com a espada, por exemplo, que não tem nada a ver com força, atributo, mas isso tem a ver com as habilidades que envolvem força. Seria assim. Correto. É, né? Então, mas aí, você achou que não era melhor botar atributo ou habilidades? Por quê? Porque eu posso ser uma criança de 7 anos de idade e ser o rei. E isso não tira a minha capacidade de influenciar a história. Eu sou o rei, tenho 7 anos de idade e eu posso simplesmente mandar cortar a sua cabeça. Não interessa quanto eu tenho de carisma, não interessa quanto eu sou sociável, eu sou o rei. A minha posição na corte influencia. Mas, quando você pensou em habilidades, você tinha pensado naquelas habilidades clássicas ou, por exemplo, influência é... Sei lá, poder, manipulação... É... Seria esses atributos, né? Ou habilidades mais que tem uma coisa mais... Um queima genético. Mais social, mais dentro dos... Isso. Seria... Eu tinha uma... Que era uma... A princípio, o primeiro nome que eu dei era charme, né? Que era a sua habilidade de influenciar as outras pessoas. Mas, de novo, se você é a dama, você tá lá porque você já é top, você já tá... Você é a melhor daquilo. Exatamente. Então, eu não preciso mensurar de alguma forma... A sua... A sua... Manipulação. Você não precisa... Na verdade, que esses personagens, eles não são indivíduos em si. Eles... Eles são... Papéis, né? Exato. Eles são papéis narrativos. Eles são... E esses papéis narrativos têm certas características. Então, se caso você fosse usar habilidades, você tinha que ver quais são as habilidades desse pessoal. Exato. Qual que é as habilidades da Cersei? Você não vai falar o carisma da Cersei. Exato. Você vai falar é a habilidade da Cersei de envolver multidões. Exato. Seria algo assim, né? Sei lá. E foi... E é isso que eu deixei na primeira versão, a questão de ter as habilidades e ter, né? Essa mecanização por dado. E eu comecei a ir pra uma área onde ela é narrativista, a gente vai conversar e eu vou decidir aonde eu quero ser muito bem sucedido e aonde eu posso correr um risco, né? Então, eu uso marcadores, né? Você tem essa possibilidade. Não, eu preciso que esse plano aconteça exatamente como eu quero. Então, eu vou gastar um marcador. Ah, não. Eu acho que eu posso correr um risco aqui. Então, eu não vou gastar nada. Eu vou economizar. Então, assim, basicamente, o jogo inteiro é esse sucesso parcial. É sempre sucesso parcial. Agora, quando você quer que seja um sucesso completo, aí você vai lá e fala assim, não, eu quero. Você tem que pagar por ele. Tem essa consequência. É legal porque no Apocalypse World, no Dungeon World, em todos os PBTAs, a gente tem a mecânica da reserva ou da... O pessoal usa... Ou também reserva. Domínio. No seu, domínio. No seu, você usa um outro termo. Eu chamo de recursos. Recursos. Exatamente. Eu gostei desse termo, inclusive. Porque você... O recurso é a medida ficcional de você influenciar a cena, seja por palavras bem colocadas, seja porque você, sabe, é bonito, seja porque a pessoa gosta de você. Entendeu? Quais são os recursos que você pode utilizar nessa situação? Independentemente de qual ele seja, né? Isso, exatamente. Não, é muito bom. Gostei mesmo desse lance de recurso. Então, você tem esses pontos de recurso que você... Se você tira 10, você ganha 3, você tira não sei o quê. No seu caso, parece que você tirou o dado e simplesmente dá o recurso para o jogador. E aí o jogador usa o recurso como ele conver na hora certa. Correto. Na hora, ele usa esse recurso de... Que a gente chama de currency em game design, né? Sim. Ele usa essa moeda, esse recurso. Muito legal. Mas aí, você usou os dados, você resolveu tirar os dados, usar esse tipo de... de recurso, né? Exato. É, ok. O que a gente falou agora? Pode ser que eu corto isso aqui. O que a gente falou que eu achei tão legal que eu falei... É da questão dos dados que não tinha e aí eu citei que, na verdade, tem, né? Tem um pequeno espaço de dado dentro do jogo. Você falou assim, não, mas eu vi dado lá, tal. Essa era a... Que aí a gente falou, não, vou falar sobre isso, né? Ah, exatamente. Então tá. Mas eu vi dado. Você tá falando que não tem dado, mas eu vi dado lá nas regras. Então, existe algumas situações onde é utilizado dois dados de seis faces, que é super acessível, né? Qualquer jogo de tabuleiro, enfim, você tem eles. Que situação é essa? Se você é a rainha, a chanceler, a dama, você não é uma pessoa de combate. Você não sabe, sabe? Entrar lá, carregar uma espada, enfim, dutar e degladear. Você não sabe fazer isso. Você não é treinado. Você nunca precisou fazer isso. Mas vamos supor que aconteceu de que alguém tentou te matar e você teve que entrar lá. Isso não é o que você sabe fazer. Tá totalmente fora da sua especialidade. Aí é contar com a sorte. Então, o único movimento, regra principal do jogo que usa dado é se você entrar num combate real, físico, e que tem um milhão de maneiras de você impedir dele acontecer, mas você entrou lá, não teve jeito. Você topou, por acidente, acabou entrando. Então, as consequências, não é nem se você vai acertar, errar, não é isso. A consequência, depois que aconteceu, com bem você saiu desse combate, ou sair ferido, ou sair morto, ou sair desmaiado, é a consequência dele. Consequência, você narra o combate inteiro. Exato. Ele é nativista, você vai descrevendo tal, e você vai ver como isso, de fato, afeta o seu personagem, no final. Eu tô morto, morto assim, eu tô inconsciente, eu saí da cena, enfim. E tem os campeões, tirando a serva secreta, que ela é tipo a Arya, que ela cai mesmo na porrada, tem os campeões, você pode ser a majestade, você tem o... o The Hound, o Montanha, você tem o Hound, que ele é que vai fazer o duelo, seja lá o que for. O que são os campeões? Os campeões são personagens secundários, mas fundamentais pra história. É a Briane, é o Bron, é o Montanha, são esses personagens, que sem eles, qual a interação da Arya, com o cara lá, como é que ele é? Com o Dog lá. Com o Dog, o Hound. O Hound. Isso dá pra ter no Império. Isso dá pra fazer. Então, cada personagem, né, tem esses personagens secundários. E quando você manda ele numa missão, fala assim, ah, entrega essa carta pra mim. É ele que não é esse personagem de 30 anos de poder e influência no ápice da carreira dele, tentando fazer alguma coisa. Aí ele vai rolar um dado. Só que você, como personagem principal, fala assim, ah, vou gastar o recurso pra ajudar ele. Né? Então, assim, é quando sai da sua área de atuação, que é esse lance de poder e intriga, seja por dinheiro, seja por falar bem com as pessoas, seja por manipular a massa, eu uso um pouco de sorte. Mas isso é 10% do sistema. 5%. É uma parte bem pequena do sistema mesmo. A grande parte do sistema, ela é troca de recursos ficcionais, né? E que é uma coisa mecânica que representa uma ficção dentro da história, né? Então, o que que o Iperia... Então, a gente já explicou aqui, né, pessoal, do PDBA. Então, o que que o Iperia tem pro pessoal que joga narrativo? Qual que é as diferenças? Por exemplo, eu já anotei uma coisa aqui, né? Normalmente, nos PBTAs, você tem os jogadores e você tem o mestre. Então, a conversa que se dá, né, gente? Quando tem iniciativa, a iniciativa é feita pela conversa. Entendeu? Inclusive, quando eu mestro Dungeon World, eu tenho as fichas dos personagens e eu organizo, que nem quando eu mestro Old Dragon, que nem quando eu mestro D&D. E eu vou seguindo, assim. Porque eu já senti que a conversa tem um ritmo. Ela tem um ritmo. A hora é o mestre, porque as próprias regras fazem isso. Na hora que sai o 7 a 9, é o jogador, e aí chega a hora do mestre entrar. Na hora que sai 6, a hora do mestre entrar. E quando os jogadores não estão agindo, estão fazendo as suas coisas, mas ainda não teve nenhum momento de estresse, não teve nenhum momento que foi necessário um teste, não teve nenhum momento que foi necessário, que a ficção precisou de alguma coisa, né? Precisou de um momento de indefinição na ficção. Mesmo nesses momentos, tem a hora que o mestre fala, olha, então vocês estão andando e tal, chegaram no lugar, e aí o que vocês vão fazer? Se joga para os jogadores, os jogadores falam, ah, nós vamos não sei o que, não sei o que, não ativou nenhum movimento e tal. Aí volta para o mestre, aí o mestre faz os esquemas dele. Então tem essa estrutura. Porém, no seu jogo, eu notei que o mestre, a minha pergunta é essa, qual que é a função do mestre num jogo onde os jogadores estão jogando contra si, né? A maioria dos PVTAs são equipes, são grupos, né? Do Sprawl, por exemplo, que é o de Cyberpunk, é um PVTA de Cyberpunk, é um grupo que vai fazer uma missão, não sei o que. O Apocalypse World, se bem que o Apocalypse World já é meio um contra o outro, né? É, o Apocalypse World já é meio um contra o outro. Mas são indivíduos, né? Se bem que tem playbook que não é indivíduo, que é gangue. Mas, entendi. Mas como é que funciona no Iperian? Qual que é a função do mestre ou da testemunha, né? Que é o termo que você usa. Eu chamo de testemunha justamente porque a função do mestre, do jogo, é testemunhar. Ele vê o que está acontecendo e como que ele faz a coisa mais interessante, né? Então, eu costumo dizer que em Iperian, os jogadores controlam o jogador e a testemunha controla vários. Não tem muito mais diferença do que isso. Então, você é a dama, tá bom, eu sou o general do reino, eu sou a majestade, eu sou a pontífice, eu sou todo mundo. E eu vou organizar o que cada um deles quer. Ah, a pontífice quer expandir a religião dela, o rei quer conquistar mais terras. E eu vou jogar com cada um, então eu tenho que separar um pouco eles porque eles podem se contradizer, eles podem fazer aliança entre eles, com os jogadores, com outros personagens do mestre, né? Ou da testemunha. Então, a função da testemunha no jogo, primeiro, é conduzir todos os personagens, e isso é, porque basicamente, é claro que todo RPG é um jogo de conversa, mas dentro da ficção do Império, basicamente, toda a cena, são dois personagens conversando sobre alguma trama, sobre algum plano, sobre o que eles vão fazer a seguir. Então, assim, é a dama sentada na sala real, tomando um vinho, conversando com a chanceler. E depois a chanceler foi lá nas docas, conversar com fulano de tal para conseguir aquela mercadoria para ela. Então, é um jogo o tempo todo que você está encontro de pessoas conversando e tramando, né? Certo. Então, e aí, nessa trama toda, a segunda função da testemunha é, aonde que eu posso, aonde tem uma situação que é interessante que algo aconteça para, como você disse, complicar e trazer uma consequência para a história. Você está tendo uma conversa secreta? Ah, pode ser que alguém esteja ouvindo. Ah, você está tramando contra alguém? Beleza. E você tem um aliado, de repente, esse aliado, na verdade, ele está contando para outra pessoa que você está tramando contra ele. Então, na verdade, está contra você. Então, a testemunha é buscar essas possibilidades para tornar a história mais interessante. Então, eu acho que é isso, é administrar os personagens da corte e buscar esses lugares onde ela pode interferir para trazer uma história mais rica, construir uma história mais rica. Entendi. Agora, outra coisa, como é que fica o meta, sabe, o meta jogo, o meta, porque, por exemplo, no exemplo que a gente deu aqui do Littlefinger, o Littlefinger, como é que chama o personagem no Impéria? O cara que é o dinheiro. Seria o chanceler. A chanceler. A chanceler. Então, vamos deixar só a mulher que é doido demais. Então, a chanceler está lá, ela está decidindo ferrar a dama, né? Então, ela vira para a testemunha, para o mestre, para a testemunha, e fala assim, olha, eu quero, eu vou pagar um gigolô, né? ou então, eu vou pagar o cara que a dama está apaixonada, né? Um menestrel, assim, da corte, para levar ela para a cama e depois denunciar ela, né? Que ela é devassa. Então, eu vou pagar, o cara fala assim, ah, só com 10 mil ouro. Ah, então, é ouro, é ouro, então, tudo bem, passei o ouro, aí ela rola, deu lá um 7 e 9, assim, sei lá, e, mas o mestre fala assim, não, o cara vai fazer isso, só que você não sabe, você sentiu que alguma coisa, né, errado, que é o 7 e 9, né? Mas você não sabe o que é, que é bom que aí o mestre segura uma surpresa, mas aí consegue. Mas aí, a personagem que é a dama está na mesa, né? Está na mesa de jogo, está escutando isso tudo. E aí, como é que é, porque vocês já devem ter testado o jogo, né? Como é que é isso? O pessoal segura a onda? Tipo assim, o que o meu personagem sabe, o que eu sei como jogadora, não é o que o meu personagem sabe? Isso rola, assim, legal? Então, tem uma coisa no Império, que é a seguinte, as personagens, apesar de elas terem essa rivalidade, todo entre elas, elas dependem uma das outras, né? Então, assim, é mais interessante para mim diminuir o poder dela na corte para eu ganhar poder, do que necessariamente eu prejudicar a vida dela, né? E, vindo para a sua pergunta no sentido de, ah, o personagem, o jogador está ouvindo o que vai acontecer com ele no futuro. Tem uma coisa que é o seguinte, quando o personagem, que seria o Legal Finger, a chanceler, ela vai fazer essa cena, ele vai pagar para alguém fazer essa cena, então, essa cena, você está pagando para alguém fazer alguma coisa. Esse cara vai lá fazer essa coisa para você. Quando isso vai acontecer com a dama, já é uma outra história, porque não quer dizer que só porque você pagou vai acontecer. Não quer dizer que vai acontecer como você queria. Você falou, não, eu quero que você vá lá e faça isso, tá bom, eu vou lá e vou fazer. Será que ele vai fazer mesmo? Será que ele não vai te trair? Então, tem tantas outras possibilidades, aí pode acontecer que está lá na festa, tal, a dama está lá, chega o carinha lá, né, que ela está apaixonada e começa a conversar e traz uma bebida e tal, mas aí a dama, como é a personagem mais influente social do reino, ela reverte toda a história. Então assim, não quer dizer que tudo aquilo que você quer que vai acontecer, porque as consequências vão acontecer uma atrás da outra, então sempre vai ser alguma coisa diferente, nunca é exatamente igual. Aí você fala assim, não, mas o cara pagou para fazer, aí tem a consequência, porque ele não cumpriu, aquele personagem não fez o que ele deveria ter feito. Então isso já criou uma outra cena para a história. Então tudo começa a entrar uma coisa atrás da outra, porque nunca é exatamente aquilo que você quer. Sempre vai ter alguém que vai interferir, alguém que vai querer mais, alguém que vai querer menos. Então você tem mais ou menos a noção do que vai acontecer, mas a cena que vai acontecer vai acabar indo para uma outra direção. E eu acho que isso acaba dando um pouco essa, diminui essa coisa de ah, eu sei que ele vai fazer isso comigo, porque não é exatamente aquilo, ele vai tentar, como você disse antes, ele vai mandar alguém para tentar me convencer a fazer isso. Será que eu posso, lembrando que eu, como a dama, ou como qualquer personagem da corte, eu sou muito importante, eu tenho muito poder e influência. Então assim, será que realmente você mandar um menestrelzinho qualquer lá para me influenciar vai dar certo? Então tem todas essas questões que têm que ser pensadas, né? De repente, será que alguém não vai me contar dessa conversa? Então tem todo esse, isso que está acontecendo por detrás da trama que modifica a cena efetiva. E é isso que é a graça do jogo, você nunca sabe exatamente, né? Eu imagino que os jogadores, à medida que eles vão julgando o Impéria, eles vão aprendendo a estratégia dos outros. Então, provavelmente, eu estava pensando aqui, porque se a dama tem todas as habilidades, todos os movimentos sociais e tal, talvez essa não seria a melhor estratégia para pegar ela, entendeu? Exato. A estratégia seria diferente. e eu acredito que a presença física dos outros jogadores altera a estratégia dos jogadores. Os jogadores nunca vão fazer um tipo de estratégia assim, de cara, entendeu? Eles vão usar as regras do jogo para poder atingir os outros personagens de maneira através da testemunha, não através de coisa direta. a não ser que tenha no jogo mecânicas de combate direto, tipo no Apocalypse World tem, né? Tem mecânica assim, se eu quero manipular você, tem jeito, né? Tem, tem isso. Isso existe, tem essa pressão que você pode colocar no jogador, isso é um exemplo real de o que aconteceu, né? E é engraçado que foi exatamente esses dois personagens. Eu ia te pedir isso para a gente fechar o podcast, eu ia te pedir alguns exemplos de jogo, assim, que é legal para quem está interessado no jogo ver como é que funciona na história. Então, conta umas historinhas, assim, interessantes que aconteceu julgando o Império. Então, você tinha a chanceler, que é, dentro do Império, a chanceler, ela tem estabelecimentos dentro do reino. Então, tinha um personagem que era o jardineiro, que ele era dono de um bordel, né? E uma das, a pessoa que tomava conta do bordel, né? Que era a administradora do bordel, era uma personagem que ele gostava muito. Era um personagem do mestre, enfim, da testemunha. Ela gostava muito daquele personagem. E o que que aconteceu? Um outro personagem, querendo, né, afetar com a chanceler, que tinha esse bordel, que tinha essa personagem que era a fraqueza dele, o que que ele fez? Ele pagou mercenários para sequestrar essa pessoa. E aí, o que acontece? Na hora que essa pessoa foi sequestrada, ele criou uma fraqueza na chanceler. Então, a chanceler ficou apta, não, o que que você quer que eu faça para você me devolver essa pessoa, entendeu? E aí, o que que é? Ela foi contratar a serva secreta para descobrir aonde estava a pessoa sequestrada. Ela contratou o personagem. Ela contratou um outro jogador. Um outro personagem do jogador foi um jogador que sequestrou uma pessoa querida dela. E aí, ela contratou a outra personagem para poder tentar resgatar o cara. Que massa! Enquanto ela tentava negociar a volta. Que massa, velho! Que legal! Essas tramas acontecem. Ou, por exemplo, na última, na sessão que eu lancei recentemente online, você tinha duas personagens, uma era a líder religiosa, a pontífice, a outra era a iluminada, que é a cientista e tal. E eles estavam numa nomeação pública, ou seja, quando o próximo rainha ia ser nomeada, ia tomar o poder. Só que tinha duas possibilidades. e aí a que era prevista acaba não sendo escolhida e como era um reino super religioso, enfim, a pontífice, que era uma personagem jogadora, interviu, não, isso está errado, isso não pode ser. Começou a manipular a massa para ir ao favor dela, para falar assim, não, isso não está errado, começou a fazer um monte de revolta. Só que, o que aconteceu? O personagem da iluminada, que é esse cientista e tal, o lugar onde estava acontecendo, que era uma grande caverna antiga, quem construiu e habilitou esse lugar foi esse personagem. Então, na hora que ele, na hora que ela começou a manipular a massa e tentar fazer, ele falou assim, então, mas, esse lugar de culto, de não sei o que lá, que você constrói aqui, que você está se gamando pela religião, não tem nada a ver com a religião. Eu vim aqui, peguei isso para você e você disse que era uma caverna abençoada pelos deuses, blá, blá, blá. E todo mundo da população olhou para ela e falou assim, mas como assim? Quer dizer que não é de verdade? Então, assim, começou a rolar essa coisa de diminuir a influência do outro personagem para eu ganhar o status, entendeu? Então, tem essas coisas, né? Ou, por exemplo, a serva secreta que se escondeu atrás de uma cortina para matar um outro personagem, o personagem entrou bêbado, caiu na cama, ela estava no quarto, aí ela falou assim, não, vou chegar lá perto e vou assassinar o personagem. Só que o que acontece? Tem uma mecânica impéria que é aquela coisa da testemunha poder intervir, ela pergunta para o jogador e fala assim, jogador, eu vou complicar a sua vida, mas eu vou te premiar para isso, eu vou te dar dois recursos, que é um mecanismo do jogo, né? Você quer? Aí o jogador fala assim, ah, eu quero. Então, o que acontece? Então, tá bom, você chegou lá para matar ele e quando você foi lá cortar a garganta dele, ele virou e sacou a arma contra você. Ou seja, isso era uma armadilha, ele já estava sabendo e aí, nisso que acontece, isso a porta abre e entra seis soldados, mais o cara efetivamente você queria matar. Então, você fala assim, pô, e aí, o que eu faço? Então, essas situações e coisas inesperadas, eu posso como testemunha intervir na história e o jogador pode falar sim ou não. Ah, eu quero que isso complique a minha vida, porque ele precisa de planejar os próximos passos dele, então ele acaba aceitando. Então, essa dinâmica de vencer, de conquistar, de matar, ganhar XP, ela é muito focada, isso não me interessa na história. O que interessa é assim, como o plano, o que eu preciso para fazer ele ocorrer e qual a forma que eu vou conseguir concluir essas etapas. E isso permite que toda a história se desenvolva. Então, todas essas pequenas situações de intriga, de um jogar contra o outro, acontece naturalmente. E assim, não é nunca um ataque direto. Não, eu vou fazer isso contra você. É sempre, ah, vou sequestrar aquele personagem, vou fazer... É sempre... É sempre por... Porque assim, se eu falar que sou eu, eu posso... A rainha pode mandar cortar minha cabeça, entendeu? Então, eu tenho que sempre agir por detrás dos panos para fazer as coisas acontecerem. E é normal os jogadores estarem em lados opostos. Não somente porque eles são inimigos, mas ele... Um cara quer o objetivo A e o outro quer o objetivo B que são objetivos totalmente diferentes. E o jogo acontece, entendeu? E vamos ver o que acontece. Rainha cai, Rainha sobe, entendeu? Mas é isso, assim, o jogo flui nessas adversidades e nessas tramas que nunca são diretas, são sempre indiretas, né? São sempre indiretas, é, é legal. E o pessoal tem que ver o seguinte, que aqui o lance é a história. Não é quem vai ganhar ou se a gente secreta lá... A serva secreta. A serva secreta ia matar o outro personagem. Não, não é isso. É a história que está sendo feita, entendeu? Muitas vezes, se o... se... Isso já aconteceu em mesa minha, né? De Dungeon World. Muitas vezes, o próprio jogador fala assim, eu pergunto, nossa, você prefere morrer nessa cena? não, eu vou morrer nessa cena porque vai ficar doido demais pro meu personagem. Vai fechar a jornada dele, assim, porque, puxa vida, eu estou dando a minha vida aqui, mas estou salvando esse reino inteiro, assim. Aí eu falei assim, nossa, se você fizer isso, aí eu falei, se você fizer isso, você vai virar uma lenda, eles vão construir uma estátua, não sei o quê, porque o lance é a história. Não é o fato de, né, provavelmente, né, nessa cena, caso ela não tenha, não, vou matar, não sei o quê, provavelmente, a história ia continuar, você não para, e você vê para o jogador e fala assim, ó, pode ir embora, porque a sua história acabou. Não, não é assim, eu acredito que não seja assim, né? Lógico. A não ser que o jogador fale assim, não, eu quero que a história desse personagem termine aqui, porque eu quero fazer um outro. Ou então, eu acho que a história dele, ele já deu o que tinha que dar, né, e aí, vamos fechar nessa cena e tal. Inclusive, no Apocalipse World, quando tem, agora eu estou lembrando aqui, quando tem um personagem tentando manipular o outro diretamente, assim, no pau, antes, os dois jogadores conversam sobre o que que pode acontecer, as coisas que vão acontecer, antes de rolar o dado, ninguém rola o dado na surpresa, todo mundo sabe, olha, se tirar isso, e aí vai acontecer isso, se tirar isso, vai acontecer aquilo, e aí, tudo bem, aí todo mundo tem consentimento, isso é uma coisa muito importante, que eu acho fantástico no Dungeon World, Apocalipse World, blá, 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 e todos os PBTAs, é o consentimento do jogador. Nada é feito sem o mestre, testemunha, né, perguntar para o jogador, você vai querer fazer isso? Você vai fazer aquilo? Olha, você tem essas opções, qual que você vai querer? é sempre assim, até quando o mestre faz o que a gente chama de movimento severo, movimento duro e tal, ele é feito dentro de um espaço de consentimento, o jogador já sabe que se ele tirar seis, o mestre vai fazer qualquer coisa, ao invés do mestre fazer qualquer coisa, a qualquer hora, e numa hora que o jogador não está esperando, que ele não está querendo, e aí o jogador fica com raiva, como eu já tive várias cenas, vários jogos de D&D, de old school e tal, que o personagem morreu, o jogador ficou com tanta raiva, pegou a ficha, casgou, e vai embora para casa, mas isso aí faz parte do jogo, faz parte do jogo, quando você está jogando jogo de tabuleiro, tem hora que você fica perdavido, que você perdeu, você está jogando videogame, é aquela viagem, mas não é a viagem do Dungeon World, não é a viagem do Impéria, é outro esquema, né? Exato, exato. Legal, então, olha, muito obrigado aqui, Mr. Johnny, valeu por ter vindo aqui no Nitrocast, pessoal aí, visite lá, vai lá no Catarse, vou botar aqui todos os links aqui, vai lá, dá uma olhada no jogo, joga o jogo, faz o Kickstarter, gostou? Manda ver, participe, está super tranquilo, os precinhos estão ótimos lá do Catarse, dá para você ajudar de todas as formas, até se você não quiser comprar agora, você pode, clica lá, clica no Apoia-se, que também já ajuda, divulgue, né? E conheça. E aí, você tem algumas palavras finais para a galera aí? Então, pessoal, tem o material gratuito, vai lá, baixa, tem o canal do Império no YouTube, que eu explico separadamente em cada vídeo, os detalhes do sistema, quem são os personagens. Só para avisar, tem link aqui no Show Notes para o canal do Império, para quem quer ver, veja o jogo sendo jogado, tá? Manda braço. Exato, tem a sessão lá, eu sou de fácil acesso, então, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer ter mais esclarecimentos. Tem Facebook? Facebook. Do Império? Tem, tem, vai estar tudo aí para vocês, então, me acha, manda mensagem, então, o financiamento termina no dia 27, agora de setembro, eu estou tendo alguns dias aí para a gente divulgar, né, e fazer acontecer, já está, né, bem próximo de bater a meta, e enfim. Então, muito obrigado, Tio Nitro, por ter essa oportunidade aqui de conversar, meu, Apocalypse World, é aquilo que eu gosto de jogar, né, por isso que eu criei o Império, então, muito bacana, obrigado aí mesmo pelo espaço, espero que vocês gostem do jogo, e é isso aí, muito obrigado. Então, gente, então, agora eu termino o Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG, até mais, galera. Tio Nitrocast, 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 doidemais, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma